Oi gente, tudo bem? Se vocês gostam de receitinhas caseiras pra hidratar o cabelo, continua assistindo esse vídeo. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma super nutrição capilar usando o abacate. E sim, gente, o abacate é rico em lipídios, ou seja, ele tem gorduras boas pro nosso cabelo. O nosso cabelo já tem uma oleosidade natural que a gente vai perdendo com o tempo, com processos químicos, físicos e naturais, como a chapinha, secador, tintura, as químicas que a gente faz no cabelo. E aí nosso cabelo vai perdendo vida, vai ficando ressecado. Então essa nutrição vai dar vida, força, vai reduzir o volume, vai deixar o cabelo bem alinhadinho e sem frizz. Então bora lá conferir a aplicação. Então pra essa receitinha a gente vai precisar de duas colheres de sopa aproximadamente do abacate e uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. Depois é só amassar bem com um garfo e a gente vai pra aplicação. Como depois a gente precisa lavar o cabelo com shampoo e condicionador, eu fiz com o cabelo sujo mesmo. Então eu fui pegando mechas do meu cabelo e aplicando o abacate e massageando bem. Eu apliquei a misturinha da raiz até as pontas. Eu vou pegar a misturinha da raiz até as pontas. Depois eu fiz uma touca térmica com papel alumínio e essa misturinha você pode deixar no cabelo de 20 a 30 minutos. A misturinha do meu cabelo eu deixo de 20 a 30 minutos e eu lavo normalmente com shampoo e condicionador. E aí você pode finalizar como você quiser. Eu gosto de secar meu cabelo, tá? De escovar. Já tem vídeo aqui no canal, vocês já sabem, tá? Pra quem não sabe, eu tenho vídeo de como eu faço escova no meu cabelo. Vou deixar linkado aqui pra vocês na descrição. E não pode esquecer do protetor térmico, tá? Se você for secar com secador, eu vou usar chapinha. E agora vamos pro resultado final, que é a parte que a gente mais gosta. Gente, o cabelo fica muito incrível. Ele fica super brilhoso com vida. E ele também fica super alinhadinho. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu quero mais vídeos de receitinhas caseiras. Deixa bastante like e se inscreve aqui no canal. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!